Fala meu jovem Padawan, e aí tudo bem? Galera, vou te ensinar a vocês aqui como fazer um ticket, certo? Pra você reclamar se você fez o airdrop, fez tudo certinho, as missões, tal, tudo que ele pediu E não conseguiu aí, conectou a carteira, não ficou legível, não conseguiu clamar Ou tem alguma dúvida, certo? Ou tem algum erro aí no site Beleza, vou ensinar a vocês a fazer um ticket, certo? Isso vai variar muito em questão de qual é o seu problema lá no Discord ou no claim do airdrop, certo? Vai variar muito, mas seguinte, segue o passo a passo que você vai conseguir Lembrando que isso vai servir pra todos os projetos que eu passo aqui Por quê? Porque se você tiver alguma dúvida ou até mesmo se você quiser abrir alguma reclamação É só você fazer isso aqui lá no Discord Lembrando, uma coisa importante Tem alguns projetos que lançam seu próprio questionário Se você não conseguiu exclamar Como eu já mostrei aqui várias vezes aqui no canal Tem uns projetos que mostram seu questionário Se você não conseguiu exclamar, é só você colocar sua carteira e falar o motivo Beleza? Então vamos lá Aqui no Discord, certo? Porque tem muita gente que eu fiz um vídeo aqui Tem muita gente que falou que, ah, eu não sei fazer ticket Beleza, não tem problema Pronto, eu vou dar um exemplo aqui da Cook Eu não consegui reclamar os toques da Cook Ficou lá inlegível, tá ligado? Então, eu fiz um ticketzinho Eu vim aqui, entrei no Discord da Cook Aí eu vim aqui, ó, tickets, tá ligado? É o último, praticamente, deve ser geralmente o último Tickets Ou você vem aqui, ó, abre um ticket Você vai vir aqui, ó, e abrir um ticket Vai clicar aqui, automaticamente Vai abrir um ticket Que vai ser, vai vir pra essa página aqui, beleza? É só você vir aqui e apertar aqui, ó Desculpa, eu falei até errado Aí você vem e aperta aqui, ó, suporte Ticket Aí vai vir essa página aqui, certo? Você vai clicar Vai ter um botãozinho aqui, mais ou menos assim Um botãozinho Você vai clicar E aí você vai abrir um chat de conversa Por exemplo É, depois que você clicar no botãozinho aqui e tal Vai ter um botãozinho pra você clicar Não sei te explicar como é que é esse botão Mas vai ter seu nomezinho Você vai ir lá e abre, beleza? Pronto É, aí você vai conversar em inglês, é claro, né? Vai lá no chat 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 GPT Que é melhor Melhor opção Melhor do que o Google Tradutor Porque eu já ativei o BT É uma inteligência artificial inteligente, né? Então tá melhor Tá melhor pra traduzir Ele fica melhor em questão das frases Beleza? Formula frases Aí eu vim aqui Botei o chat Para o TBT Estava traduzir Coloquei o texto lá Ele traduziu Botei cá Botei o print Como você pode ver aqui, ó Printão Que eu estava elegível Beleza? E aí é o seguinte Botei minha carteira Beleza? Botei minha carteira Coloquei um link do vídeo Certo? Eu aqui, ó Acho que esse vídeo Eu falando sobre o projeto Certo? Coloquei meu endereço É... Do X E coloquei aqui Meu endereço da minha carteira Onde eu clamei também O NFT Onde eles pediram pra clamar Beleza? Eu fiz isso aí Pronto Coloquei todos os dados E aí ele falou o seguinte Aqui embaixo, ó É... Por exemplo Deixa eu reformular As pessoas que entraram recentemente E clamaram os NFTs Certo? Não estão legível A clamar os tokens Certo? Então O que ele falou sim Ele falou sim Argumentou Que em questão Que eu Era muito recente Beleza Aí o que eu fiz Tá aqui embaixo Eu mandei já resposta Pelo celular Só que Não dá pra aparecer Resposta que eu mandei Pelo celular Galera Porque eu mandei o seguinte Ó A resposta que eu mandei Eu falei Aí eu mandei assim Ó Esse aqui foi o primeiro vídeo Dia 15 de abril Certo? Dia 15 de abril Onde eu comecei A participar Pronto Aí eu tenho prova Que eu fiz um vídeo Aqui no canal Onde eu comecei a participar Foi de 15 de abril Há dois meses atrás Eu não entrei Eu não entrei por agora Falei desse jeito Beleza? Pronto Agora eu vou esperar A resposta aqui Desse admin Tá bom? Ver se o que é que ele vai responder Eu ainda vou estar Argumentando mais uma coisa É E pronto Beleza? Lembrando que eles Sempre relutam Entregar dinheiro pra gente Sempre relutam Então ele vai fazer de tudo aqui Você tem que ter todas as provas Certo? Você tem que ter todos os argumentos Aqui pra você Tá? Você não Ver se você é Se é conveniente A ganhar os toques ou não Mas cara Tenta aí Se não conseguiu Beleza Passa pra outro projeto Levanta a cabeça E segue Viagem Beleza? Vai que outro projeto A gente vai ganhar mais Lembrando Sempre que eu falo pra vocês Cara Foque Se você pega 5, 6 airdrops Foque nesses 5, 6 airdrops Certo? Foco Acompanha nas redes sociais Veja aí as novas missões Porque isso pode te ajudar muito A você ter bastante ponto Tá ligado? E isso pode ajudar pra caramba E as vezes você vai lá De vez em quando Você tira um print dos seus pontos Certo? É bom você tirar sempre um print Pra você ter prova Que você tá interagindo Beleza? Isso aqui é muito bom E foi isso O que me ajudou aqui agora Pra me comprovar Pra esse cara aqui Que foi o vídeo Que eu publiquei aqui pra vocês Há dois meses atrás Que eu entrei Há bastante tempo Tá bom? Então galera É isso aí Que eu tenho que mostrar pra vocês Como você tá Questionando Que você é legível Para farmar o airdrop Não Posso ser que eu não consiga Posso ser que eu não consiga Mas Eu tô tentando Tá bom? Galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Certo? E é assim que você faz um ticket Abre uma reclamação Você vem aqui em suporte Aí você abre uma reclamação Pra saber mais informações aqui Sobre Se você é legível ou não Beleza? Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Só começo E valeu